Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que exame criminológico obrigatório não se aplica a condenações anteriores. O entendimento do colegiado foi o de que a exigência de exame criminológico para a progressão de regime penal caracteriza a aplicação de lei nova mais severa que a anterior e por isso não se aplica aos presos condenados antes da publicação da Lei nº 14.843, de 2024, que alterou a lei de execução penal. A decisão foi tomada no julgamento de um recurso em habeas corpus que chegou ao STJ após o Tribunal de Origem manter a determinação do juízo da execução penal, o qual exigia a realização do exame criminológico para conceder a progressão de regime. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que a exigência de realização do exame para toda e qualquer progressão de regime expande os requisitos para a obtenção do benefício, o que aumenta a dificuldade para o apenado alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. Mas em seu voto, o relator, que foi acompanhado pelo colegiado, comentou que para as situações anteriores à edição da Lei nº 14.843, de 2024, permanece a possibilidade de exigência da realização do exame criminológico, desde que devidamente motivada, de acordo com a súmula 439 do STJ.